Gente E agora eu vou cortar Tchau, gente Tchau, pessoal E agora eu vou cortar esse celular Sim Esse rádio eu não preciso cortar Guarda direito o meu óculos, Pia Não Guarde dentro do estojinho, certo? Mas eu vou fixar o estojinho Mas tem que guardar o óculos primeiro Não Por que não? Porque não pode, porque tem bicharama Bicharama, onde bicharama? Aqui Isso não é bicharama? Isso não é bicharama, sim Não Não, por que? Porque não é Porque não é Porque ele não anda E o céu não anda Você que é fraco Eu não sou o faco Fracote Eu não sou o facote É o que então? Eu sou o Diego Diego o que? Diego o lindo Diego o lindo? Sim É mesmo? Olha pra mim, Diego o lindo Hã? Hã? Vocês já vão ver se pá Que eu vou pegar aqui O que que você vai pegar agora? Esse Mas Piazinho, para de mexer nesse porta-luvas É, porta-luvas É bom Isso aí, é o álcool gel Você vai passar álcool gel Mas onde você vai passar álcool gel? Aqui Pra que? Aqui Olha pra mim Olha pra mim Por que? Porque eu quero Credo Pra que passar álcool gel na cara? Hein? Porque eu quero Não faça isso Não Não Fechou? Não Guarde Abre Estou ouvindo O álcool gel saiu E eu vou passar Ai Fecha isso Não Não ardeu o óleo? Não ardeu Então fecha Não Eu pareço papai noel Ah Ah Eu pareço papai noel Pra que esse grito? Porque eu quero Mãe Ele passou um lenço medecido na minha cara Meu Deus Mas pra que tudo isso? Porque tá vazio esse Tem lenço medecido aqui Tem lenço medecido Olha pra mim aqui Quero ver essa limpeza de rosto Olha pra mim Ou fosseiro Chega né? Não Não Ainda não chegou Chega? Não Credo Mas não tá infectada a sua A sua cara pra você encher de De álcool gel Tem que ter mais uma limpeza Mais uma limpeza? Usa o mesmo lenço Não precisa de dois Precisa só um Pra que mais um? Porque esse é um Porque eu vou vir Desse medecido Agora Que Agora é esse? Olha ali quem chegou Ó pai Aqui que eu tô fazendo E isso agora? E não Chega né? Chega né? Chega né?